Bom pessoal, saí do plenário agora, tem sido uma rotina bastante cansativa porque todo dia é uma pauta que não é que a gente tá debatendo um aperfeiçoamento, não é que a gente tá debatendo uma retomada, uma reforma, coisas que eu pessoalmente gosto de debater e vocês sabem disso. Todo dia é essa primeira votação de assalto, que você não sabe o que vai ser votado, você não sabe que texto vai ser votado, você precisa pegar na hora, no meio da votação, o que vai ser votado e saber o que tem de debatido, o que não tem, o que já tem acordo, o que não tem acordo no meio da votação. E sempre pautas que é só atrito, que é só enfrentamento, que é só você trabalhar pra barrar, que não tem mais o que fazer pra melhorar, como era o caso ali do PEC do voto impresso, e todos os dias também tem alguma coisa nova, sai aí, código eleitoral pra legalizar a compra de voto, afrouxamento de lei de improbidade, PEC de vingança contra promotor, que combate corrupção. Agora aí o distritão aí faz um acordo pra voltar com a ligação, que também é ruim, enfim, é uma batalha cansativa, mas que a gente precisa fazer, que a gente precisa travar, porque se nosso país tá na marcha ré, que pelo menos a gente diminua a velocidade. É isso gente, obrigado por toda a força, por todo o apoio, tamo junto. Obrigado por toda a força, por todo o apoio, tamo junto.